Gente, essa é uma daquelas histórias que tá acontecendo no momento. Então, a nossa Alice de hoje, ela entrou em contato comigo no Facebook, no Instagram, no e-mail, pediu Dani, por favor, leia logo a minha história, preciso muito da ajuda de vocês. Então, vamos lá, ler logo a história dela, né? Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, deixa seu comentário, Oi, Dani, deixa um bom dia, qualquer coisa, pro YouTube entender que vocês gostam dos vídeos. E mandar o vídeo pra vocês. Aqui tem vídeo de segunda, sexta, oito da manhã, horário de Brasília. Então, se você estiver de Japão, Europa, onde quer que você esteja, vamos se basear no horário de Brasília, tá? Oito da manhã, horário de Brasília. Bom, vamos lá, história da nossa amiga de hoje. Oi, Dani, tudo bom? Happy Thanksgiving. Sinal que ela escreveu essa história hoje, quinta-feira, dia de Thanksgiving, aqui nos Estados Unidos. Bom, te escreva esse e-mail, preciso muito da opinião de vocês e das meninas. Escuta seus vídeos diariamente. Inclusive, tem uma grande amiga que nos conhecemos através do seu canal. Ah, gente, eu adoro essas amizades que vocês fazem através do canal. Eu escutei a história dela, enviei um e-mail pedindo contato e até hoje nos falamos. É uma irmã de vidas passadas. Apesar da gente ainda não se conhecer pessoalmente, tem uma conexão incrível, conversamos sobre tudo. E ela quem me falou para enviar a história para você, da minha situação. Pois a gente te acha muito sensata. Então, vamos lá. Olha que legal, gente. Bom, é uma história rivotril, diz ela. Eu tenho 41 anos, sou separada. Eu já estava separada do meu ex há bastante tempo. Porém, ele não saía de casa. Isso foi bem no auge da pandemia. Então, depois, ele saiu de casa. Fiquei um tempo sozinha. E minhas amigas me falaram. Abre um perfil em site de relacionamento. Seguindo o conselho das amigas, eu abri o perfil. Surgiram alguns embustes. Até que dei mate e ele também. E nos interessamos um pelo outro. Após o mate, ele me enviou uma mensagem. Ficamos ali nos falando por alguns dias. Até que trocamos telefone. E começamos a nos falar diariamente. Trocamos fotos. Ele morava próximo ao meu bairro. E queria logo me conhecer. Até que resolvi marcar um encontro. Num lugar público. A conversa dele era muito boa. Ele sempre com muito respeito e educação. Se mostrando um homem de família. No qual me chamava muita atenção. Ele tinha uma boa relação com a mãe. Com a irmã. A guarda compartilhada dos filhos. Um homem trabalhador. Cada dia eu gostava mais das conversas dele. E passávamos a nos ver com mais frequência. Logo ele me convidou para um passeio de lancha. Com seus filhos e com a irmã. E pediu para que eu levasse os meus filhos também. Tudo parecia indo muito bem. Ele tem uma boa relação com a ex-esposa. E eu sempre atento às red flags. Porém, tudo ia maravilhosamente bem. Ele sempre indo comigo a todos os lugares. Me levando a passeios. Sua filha logo se aproximou muito de mim. Uma adorável menina. Porém, eu ainda não me sentia muito segura. Apesar dele sempre mostrar ao contrário. Eu sentia algo estranho. Eu sou meio sensitiva, sabe? E eu tinha alguns sonhos dele me traindo. Eu imaginava que deve ser por causa dos meus relacionamentos anteriores. Que eu sempre fui traída. Depois disso, eu nunca consegui confiar 100% num homem. O tempo foi passando. Porém, eu nunca o levei na minha casa. E eu nem adicionava ele nas minhas redes sociais. Por uma péssima experiência de um antigo relacionamento que eu tive. Eu tentava ao máximo me proteger. E ele sempre me mostrando o contrário. Eu poderia dormir na casa dele quando eu queria. Eu tenho o código da porta dele. Então, ele me passava uma certa confiança. Até que, aos poucos, eu fui apresentando ele aos meus amigos. Levava ele nas festas na casa dos meus amigos. E todo mundo gostava dele. Então, eu resolvi fazer um novo Facebook e adicionar ele. Adicionei apenas poucas pessoas mais próximas para não me expor. Resolvemos, então, colocar no status do Facebook em relacionamento sério. Sem marcar um ou outro. Daí, de uns meses para cá, ele anda indo pescar quase todos os finais de semana. Ele sai na quinta e retorna no domingo. Ele disse que a pescaria é só com amigos. Porém, minha intuição me diz ao contrário. Comecei a investigar. E quando uma mulher quer, ela descobre qualquer coisa, né? Eu nunca tive curiosidade em olhar o celular dele, já que eles estavam sempre juntos e eu dormia na casa dele com muita frequência. Daí, começaram a surgir as head flags. Ele não desgruda mais do celular, nem para ir no banheiro. Ele passou a não ter notificações na tela. Ele colocou câmeras ao redor da casa, porém, eu nunca consegui ter acesso ao celular, já que ele dormia com o celular ao lado dele e eu não tinha senha. Um dia, eu fingindo que estava dormindo, vi ele abrindo e decorei a senha. Ele tinha trocado de celular e o antigo tinha ficado em casa. Tentei abrir, porém, a senha não batia. Esperei novamente uma outra oportunidade e, dessa vez, consegui ver o número correto. Dei uma checada no Facebook e não achei nada demais. Algumas conversas normais com garotas, porém, imaginei... Ah, não é nada. Eu sempre estava checando e nunca tinha nada. Até que, recentemente, ele foi novamente pescar. Então, eu tive tempo suficiente para checar o telefone com mais calma. Como eu nunca tinha checado as mensagens, eu fui olhando uma por uma. Então, ela pegou o celular antigo, que devia estar logado ainda, e passou a investigar por ali, né? Dani, foi aí que eu descobri que esse homem perfeito tinha uma vida dupla. Ele era viciado em garotas de programa, marca de vê-las durante o dia, o tempo que ele supostamente está trabalhando. Inclusive, ele já saiu até com travestis. Levou até para casa. Em alguns dias que eu não dormia lá. Não acredito que isso tudo é por falta de sexo, porque fazemos com bastante frequência. O pior é que ele nunca deixou de falar com a ex-noiva dele. Ela sempre perguntando se ele tem alguém, ele disse que não. Os dois conversam com frequência. Inclusive, estavam planejando de se encontrar. Ela não reside no nosso estado, se mudou para outro. A minha dúvida é a seguinte. Tudo isso eu vi nas mensagens até maio. Foi aí que ele trocou de celular, em junho. E até hoje eu não consegui ver esse novo celular. Sábado agora é aniversário dele. Havíamos combinado, eu e a irmã dele, de fazer uma festa surpresa para ele. No qual, estou me segurando até essa data, porque quero muito olhar o celular novo. E ver se ele ainda encontra com a ex, quando ele diz que vai pescar. Vou dar aqui algumas opções. Qual delas eu devo fazer, meninas? Ligar para essa ex-namorada dele, dizer que estamos sendo enganadas duas e desmascarar ele. Falo para ela tudo que vi e quem realmente ele é. Simplesmente tiro minhas coisas da casa dele, sumo sem dar satisfação. Ela disse que ela tem na casa dele um quarto, que tem bastante roupa, maquiagem, sapatos. Mas ela não mora lá, tem as coisas lá. Ou falo e mostro para a irmã dele o que eu vi. Porque ela sempre diz que ele é muito fiel e eu estou exagerando. Então ela quer uma ideia aí, o que ela deve fazer. Vamos lá, amiga. Eu acho o seguinte. Se você não está feliz, né? Se você já descobriu essas coisas, né? Se você não está feliz com a situação, eu acho que você deve se afastar. Porque se você já descobriu várias coisas. Que ele sai com garoto de programas, que ele é viciado em garotas de programas, que ele é viciado em travesti. Isso aí é um vício. Ele não vai parar. Ele pode chegar para você e falar, te prometer. Ah, eu não vou mais procurar, não vou procurar. Mas isso realmente é um vício. E as pessoas, assim, é difícil parar. É igual o vício para cigarro, o vício para bebida. Tem gente que é viciada em garotas de programa. Tem gente que é viciada em travesti. Tem gente que é viciada em, sei lá, nesse tipo de sexo aí, né? Dessas fantasias sexuais ou não. Então, eu acho assim. Claro, isso te incomoda, óbvio, né? Que ninguém quer descobrir aí com o namorado, marido, noivo. Tem esse tipo de relação com outras pessoas. A segunda coisa, você fala da ex-noiva, que eles conversam. Mas, assim, que tipo de conversa você pegou? Porque eu sou super amiga de vários ex meus. Então, sei lá. Conversas banais. Oi, tudo bem? Como é que você está? Não sei o quê. E aí? Como está a vida e tal? Ah, e aí? Ah, não. Se um dia eu for aí, a gente se encontra. Vamos tomar... Tipo, eu não sei que tipo de conversa ele conversa com a ex-noiva, né? Mas, eu sei que tem gente que não aceita. Nossa, mas peraí, ele conversa com a ex-noiva? Mas, igual, eu já cansei de falar para vocês aqui. Eu sou super amiga do meu ex-marido. Já pensou? A namorada do Bruno, né? Pegar uma conversa minha com o Bruno. Oi, Bruno. Não sei o quê. Ei, ei. Tchau, beijo. Não sei o quê. Vai falar assim. Peraí. Esse cara conversa com a ex-mulha dele. Então, tem que ver qual o intuito da conversa. Que você não fala que, né? Se é uma conversa de... É, tudo bem. Que você falou o quê? Ele pergunta, né? Se você está com alguém e ele fala não. Então, já tem uma mentira aí, né? Já temos uma mentira aí. Porque se ele está com você, ele está com você. Né? Agora, eu não entendi se no Facebook lá ele botou relacionamento sério. Será que a ex-noiva não viu isso? Aí, você fala o seguinte. Devo contar para a irmã dele? Cara. Olha, eu não sei se eu chegaria e contaria para a irmã dele. Sabe? Porque. Ah, sei lá. Acho que é uma coisa tão íntima do cara. Eu sei que é foda, tá? Mas, assim. Ah, sei lá. Não sei se eu contaria para a irmã dele. Eu acho que eu chegaria para ele e abriria o jogo. Olha. Eu. Seu celular estava aqui. Você foi pescar. Eu abri. E vi esse tipo de conversa. Eu sei que você sai com travesti. Sei que você sai garoto de programa. Eu. Gente, como é que eu vou falar isso para vocês? Sem parecer, assim. Cara. Não tem o que você fazer. Ele já saiu. É uma coisa que acontece na vida dele. Você está entendendo? Então, eu acho que a opção é o... Para mim. Para mim. A opção seria simplesmente tiraria minhas coisas da casa dele e sumiria. Porém, eu daria, sim, satisfação a ele. Eu acho que eu não jogaria a família dele no meio disso, não. Sei lá. Eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? De expor as pessoas. Ok que é a família dele, mas eu não... É o meu jeito. Eu não iria expor o cara, a família dele, contar para a irmã. O cara sai com prostituta, sai com travestiça. Eu acho isso uma coisa tão íntima. Sei lá. Eu, Daniele, tá? Eu não faria isso. Então, eu chegaria. Eu conversaria com ele. Mas eu não conversaria com ele intimando ele. Não. Eu já conversaria com ele com uma atitude na minha cabeça. Olha, eu estou saindo fora. Não é o tipo de relacionamento que eu quero. Eu vi que você gosta de sair com travesti, com garotas de programa. Preservo muito até a sua saúde, né? Não sei o que ele faz com esses caras. Não sei se usa camisinha. Não sei se usa proteção. Então, assim, eu sairia por cima. Eu estou me retirando da sua vida. Seja feliz e tchau. Eu faria isso, tá? Mas eu sei que as pessoas têm também pensamentos diferentes, né? Eu sei que as pessoas também têm atitudes diferentes. Às vezes, a minha frieza em lidar com essas coisas atrapalha um pouco. Eu vou que eu dar a sugestão aqui pra vocês. Que eu sei que nem todo mundo consegue ser, tipo, frio nesse ponto. Tem gente que ia explodir, ia contar pra família, né? Então, assim... Eu faria isso. Você me pediu minha opinião. Eu pegarei minhas coisas. Guardaria tudo. Levaria pra minha casa. Se o relacionamento não tá bom pra mim, né? Eu não tenho que fazer outra pessoa mudar. E eu não tenho que mudar também. Porque o cara não vai mudar. Né? Se ele gosta desse tipo de coisa, desse tipo de sexo. Se ele... Cara... Eu, sinceramente, eu não acredito que ele vá parar com isso por sua causa. Isso é um vício, gente. Eu já conheci homens viciados mesmo nisso, sabe? Viciado em pornografia, viciado em ver filme pornô, viciado em, sei lá, fantasias... Tem de tudo, né? E eu não acho que o cara vai parar isso por minha causa. Vocês estão entendendo? Ou você entra lá na fantasia dele ou você sai fora. E, sinceramente, eu acho que nesse caso aí, a melhor opção pra você é sair fora. Né? Pegar suas coisinhas e tchau. Agora, eu não envolveria. Não envolveria, assim. Eu, Daniel, não envolveria a família dele. Porque eu acho que a família dele não tem nada a ver com isso. Né? Seria um sofrimento aí, de repente, né? Pra uma mãe, pra uma irmã. Sabe? Um sofrimento que... Não teria o porquê você levar isso pra eles, né? Não vai mudar nada pra eles. Eu acho que quem tem que tomar uma decisão aí é você. Quem tá dentro do relacionamento é você. E, sinceramente, é isso que eu faria. Eu não sei o que vocês fariam. Deixa aí pra ela nos comentários, né? Ninguém é obrigado a concordar também comigo não, tá, gente? Pode falar aí, ó. Ah, eu iria lá, botaria o carro de sol, falaria pra todo mundo que ele é isso, que ele é aquilo, que não sei o quê. Porque isso aí, cada um tem uma maneira de agir. Cada um tem uma maneira de pensar. Cada um tem uma maneira, né, de agir numa certa situação, tá bom? Então, deixa aí o comentário pra ela. Vamos ajudar a nossa amiga Alice. Alice, um beijo pra você. Que Deus te abençoe. Tomara que você resolva isso logo. E depois vem aqui e conta pra gente qual foi a decisão que você tomou. Beijo e até mais. Tchau. Tchau.